O meu pai era fregateiro e a minha mãe era doméstica, mas também nos tempos livres vendia hortaliças e legumes no vão da escada, na escada onde nós a gente vivia. Quando às vezes vinha com ele na fregata, vínhamos aqui para Maravilha, para as tabernas, e armar os pássaros, porque o meu pai era caçador também, mas sem espingarda. Portanto, eu sou uma alfacinha de gema. Antigamente, portanto, as pessoas nobres vinham para aqui para os seus palácios, que saíam de Lisboa e vinham para fora de Portas. Aqui era considerada uma zona fora de Portas, como era uma zona rural, as pessoas vinham para aqui passar as suas férias, os nobres. Portanto, isto aqui foi sempre uma zona de muito movimento industrial. Havia aqui muitas fábricas, havia a fábrica da borracha, havia a fábrica nacional das farinhas, havia os cios, também os barcos vinham descargar os cereais para os cios, havia a descarga do carvão, aqui carregavam-se também os vinhos do Abel Parada Fonseca e do Camilo Alves, isto era uma zona bastante frequentada para toda esta gente. A fábrica do meu pai carregavam, portanto, era o barris de vinho, era uma carga geral para transporte de mercadorias, que uniam as duas margens do Tejo. Portanto, eles iam até Vila Franca. O barco era movimentado a ventos, era à vela, e por vezes, quando não havia vento, o barco tinha que ficar e depois havia que ter que aproveitar as marés, porque o rio tinha problemas, o barco ficava metido na lama, no lodo. Só que quando depois vinha a engenhar a maré, o barco podia outra vez ir, com o meu pai, comecei logo a frequentar, quando às vezes vinha com ele na fragata, vínhamos aqui para Maravilha, para as tabernas. As tabernas, que eram um passatempo que os homens trabalhavam, iam de casa para o trabalho, de trabalho para a tasca. Obrigado. 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 Obrigado.